Mais uma vez a Diário TV veio conferir um lançamento, mais um lançamento de tantos que a gente já fez a cobertura aqui, da Besouro Kaoa Sherry e aqui comigo a Alessandra Marques, que é gerente de vendas da empresa. Alessandra, eu tô vendo aqui que a praça tá cheia. Sim, é verdade. Uma das prioridades da Kaoa Sherry é a gente ter veículos pronta entrega. Então a gente tá conseguindo entregar, a gente tem toda a nossa linha pronta entrega, algumas cores, né, o cliente pode escolher e com bônus já tá 10 mil reais pros veículos, então alguns chassis selecionados, a nossa empresa separou. Então você que tá interessado em comprar seu carro zero quilômetro, vem na loja, que a gente tem, assim, uma seleção de ofertas pros nossos clientes. Agora Alessandra, a gente tava conversando antes de começar a gravação, mês de fevereiro foi um sucesso, assim, uma super surpresa, na verdade. É verdade, assim, nós fizemos um número histórico para o mês de fevereiro, né, que normalmente é um mês muito curto, a gente conseguiu colocar muitos carros na rua, muitos Sherrys na rua, então realmente foi um sucesso. E como a gente vem falando, a Besouro Kaoa Sherry tem o melhor preço do Rio, então a gente atende clientes de outro estado, Espírito Santo, Minas Gerais, clientes do próprio Rio de Janeiro, que vem, escolhe a nossa loja, porque a gente tá hoje com a melhor condição. Isso é muito bom, né? Agora hoje a gente veio aqui falar especificamente de mais um lançamento, né, todo mês vocês têm lançamento aqui na loja, fala um pouquinho dele. É, lançou no mês passado, né, a gente inclusive bateu o recorde novamente no dia do lançamento, é o Tiggo 5X Pro, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar ali. Então é um carro que tá com muita tecnologia, é um designer lindo, que no primeiro dia foram 900 veículos vendidos no lançamento. Bastante coisa agora, gente, a gente tá aqui no meio desses dois carros maravilhosos, tem uma versão aqui no branco e esse aqui no prata, que é lindíssimo, mas quem vai mostrar tintim por tintim pra vocês é quem entende do assunto, Alessandra. A principal diferença, a gente já vê aqui na grade, que é esse estilo Matrix, você vê o quanto ela tá bonita, que hoje tá fazendo parte do DNA da Besouro Kaoa Sherry, então essa grade bem bonita, aqui o acabamento cromado, né, no farol de neblina, que aqui são em LEDs. As rodas de liga leve, elas são diamantadas, com novo desenho também. E aqui na lateral, né, tanto no friso, quanto o acabamento da porta, cromado, os repetidores em LED. E agora eu vou mostrar aqui na parte de dentro. Nós temos um acabamento diferenciado, então tem bastante acabamento em aço nas portas, esse acabamento cromado no painel, acabamento em couro, o soft touch, a tela ela ficou maior também. E esse painel, ele lembra muito o Tiggo 8, tanto esse formato do painel, quanto esse acabamento. O câmbio, ele agora é CVT, e aqui como joystick, como o Tiggo 8, na verdade todo o painel, tela, ele veio lembrando muito o interior e o acabamento do Tiggo 8. Então, o cliente que está buscando um veículo um pouco menor, cinco lugares, esse é o veículo essencial. O nosso Tiggo 5X Pro, também fabricado no Brasil, tem cinco anos de garantia. E agora eu vou mostrar o porta-malas. São 340 litros, mas podendo ver ali, que os bancos são bipartidos, pode rebater, e essa mala vira para 1.100 litros. um excelente espaço interno, um tamanho de mala também muito bom. E para você saber mais, vem aqui na loja, vamos fazer um test drive, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Bom, falando agora do motor, ele tem um motor 1.5 turbo, com 150 cavalos, então, com excelente desempenho econômico. Como a gente já falou, é uma excelente opção, ou para uma família, ou para um casal, uma pessoa que quer um veículo cinco lugares, com excelente acabamento, excelente tecnologia embarcada. E se você quer conhecer mais desse veículo, vem na nossa loja, vamos fazer um test drive, a gente tem ele pronta entrega. E o melhor, ainda com preço de lançamento, a partir de R$ 154.990. Gostaram do Tiggo 5X Pro? Uma graça, né? Maravilhoso carro. Agora, Alessandra, condições de pagamento? O cliente que tem o seu veículo usado na troca, que ele quer trazer para fazer uma avaliação, a gente aceita o veículo de qualquer marca, qualquer ano, modelo, então, só trazer. A nossa avaliação é a melhor da cidade. Financiamento, a gente tem o financiamento pelo Banco Alfa, a gente também trabalha com outras financeiras. taxa de financiamento promocional, cliente que quiser começar a pagar daqui a 90 dias, também tem essas condições. Então, vem aqui que a gente vai conseguir o melhor negócio, com certeza. Como é que vai ficar, então, a questão do test drive? Pode vir aqui, você agenda, como é que está funcionando? É legal agendar com os nossos vendedores, porque eles vão preparar o veículo, já vai deixar na posição, então, já chega aqui com tudo prontinho. Então, entra em contato com um deles, tem o Henrique, tem o Gabriel também, e agenda, diz qual o veículo que tem interesse, que a gente faz de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 18 horas, que é o nosso horário de funcionamento, e aos sábados de 9h30 da manhã até às 13h30. Então, está aí para você, está pensando em trocar de carro, ou comprar mais um carro para dar de presente, enfim, a hora é agora, aqui na Besouro Caoa. Sherry, corre para cá!